Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu tenho ótimas notícias pra você que gosta de economizar E nós estamos falando dos jogos originais quase de graça que rola toda semana nas promoções do Xbox Isso serve pra você que tem Xbox 360, pra você que tem Xbox One e também pra quem tem Xbox Series X e S, beleza galera? Lembrando mais uma vez que você precisa ter espaço no HD, se você tem um Xbox 360 aí e não tem espaço no HD Fica difícil de você comprar estes jogos, pois necessita ter um HD pra instalar uma vez que são jogos em mídia digital, ok? E bora lá então galera, para as promoções aí que são válidas, né? Do dia 15, que foi ontem, a 21 de junho Eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, porque eu estava esperando ver se chegava jogos de Xbox 360 Porque ontem só tinha aqui no site jogos de Xbox One, tá pessoal? Eu resolvi esperar pra trazer um vídeo mais completo pra você também que tem Xbox 360 E o site do qual eu estou mostrando pra vocês é o site Promoção Games O último link lá embaixo na descrição estará essa promoção pra vocês Então bora lá falar um pouquinho dos jogos de Xbox 360 Pra começar nós temos aí o Metro 2033, né? Custando R$14,75, mas tem um problema Todas as ofertas do Xbox 360 e algumas do Xbox One deste vídeo Serão exclusivos pra quem é assinante Xbox Live Gold Ou seja, se você não possuir a assinatura Live Gold Tá vendo o Gzinho aqui, ó? Representa que você precisa ter Gold Você precisa ter Xbox Live Gold Se você não possuir essa assinatura Estes jogos não estarão por este preço pra vocês, ok? Metro 2033 custando R$14,75 Já custou bem mais barato Já custou R$8,85 aí Mas é um jogo que eu recomendo sim por esse preço Acho que vale muito a pena É um jogo de tiro FPS Com alguns elementos de sobrevivência ali E uma pitada bem pequena Mas tem também de survival horror, tá? Mas é um jogo mais focado em ser um FPS de tiro Tá, pessoal? Um jogo de tiro em primeira pessoa E nós temos também o Metro Last Light Que é a mesma pegada É a continuação direta do Metro 2033 Custando R$17,25 Claro que seria muito melhor pagar R$8 No Metro 2033 e R$10, né? No Metro Last Light Ainda assim, são preços que dão realmente pra comprar os jogos Que valem a pena Eu joguei, inclusive, a versão do Xbox 360 No demais, o que nós temos aqui São DLCs para o Metro Last Light apenas, ó Todas as DLCs aí Não sei se são boas Não sei se eu posso recomendar a vocês, tá, galera? Porque eu não testei Não joguei Não comprei Essas DLCs, tá? Agora vamos falar um pouquinho de jogos de Xbox One O site, galera, tá com um monte de notícias aqui, né? Um monte de ofertas aqui pra gente Mas eu escolhi apenas alguns aí pra falar pra vocês, tá? Porque é muito jogo Por isso é importante vocês pegarem o link lá embaixo na descrição do site aqui, ó E poder acessar pra saber mais jogos Eu tô trazendo pra vocês apenas o destaque aqui E os destaques do vídeo de hoje pra Xbox One são os seguintes Nós temos aqui o Felix the Reaper Que eu não joguei, não conheço Mas por que que eu estou recomendando? Galera, esse jogo custa R$54,95 Se você for assinante Live Gold, só pagar R$5,49 Eu acho que pelo preço do jogo Vale a pena você dar uma pesquisada na internet Ver uma gameplay, ver uma análise, alguma coisa E de repente comprar, porque é uma economia de R$50 Por isso, eu recomendo aí esse jogo Pra pelo menos que vocês pesquisem sobre eles E se for legal, for do seu gosto Compre porque tá num preço muito bom O outro jogo que também tá em promoção É o Metro Redux Bundle Que contém aí o Metro 2033 e o Metro Last Light Que são os dois jogos lá do 360 que eu acabei de falar pra vocês Só que aqui é a versão remasterizada Dizem que ficou muito bom Eu tenho jogo já há bastante tempo Mas eu não joguei essa versão ainda Mas disseram pra mim que realmente ficou um trabalho muito bem feito nesse remaster E nós temos aí então somente pra quem é assinante Live Gold também Custando R$23,60 Beleza? Acho que vale muito a pena dois jogos por R$23,60 Pra quem curte o gênero Acho que vale a pena, né? Nós temos aqui um jogo, galera Que não é um jogo topzera Um jogo excelente, maravilhoso Mas é um bom jogo pra você fazer aí Gamer Score Gosta de pegar aqueles 1000 GIs E de vez em quando entra o desafio do Rewards Aí você não sabe que jogo jogar O Project Starship aí Da Stizian Soft Limited É um bom jogo Recomendo pra caramba pra vocês aí, tá? Custando apenas R$9,22 Esse jogo aqui é bom pra Gamer Score E também é bom pra quem gosta de joguinhos de navinha Não é um excelente jogo de navinha nem nada Mas é um joguinho que dá pra tirar ali um momento de lazer Joguei bastante esse jogo aqui, tá, galera? Fiz 1000 G nele Em algumas contas diferentes aí Por causa do desafio do Rewards lá E eu acho que vale bastante a pena aí Pra galera que busca Gamer Score bem fácil E nós temos também aqui, galera O Yet Another Zombie Defense HD Desculpem o meu inglês Que ele é péssimo Eu sei disso, tá, galera? E esse jogo, galera Não é que ele seja bom Eu, particularmente, não gostei do jogo Acontece que ele tá custando apenas R$2,00, mano R$2,00 Acho que de repente aí Não é porque eu não gostei Que você não pode gostar De repente você pode comprar, né E se divertir Aliás, você chegou a jogar? Não Eu vi algumas gameplays de amigos jogando ele E, sinceramente, não me atraiu Pelas gameplays que eu vi E agora, galera Vamos falar de Blazing Chrome Esse jogo aqui Se eu não estou enganado Foi feito por brasileiros, né Esse também está pedindo aí Assinatura Live Gold Toda vez que vocês verem, né Esse símbolozinho verde aqui Significa que ele está necessitando De assinatura Live Gold Esse jogo eu cheguei a experimentá-lo Ele é tipo um contra Ele é tipo um contra É bem interessante o joguinho Viu, galera? Recomendo aí Para a galera que gosta de jogos Da era, né Do contra lá Da época do Super Nintendo E tudo mais Um jogo que faz várias homenagens A jogos desse tipo, né Jogo brasileiro E R$24,98 Eu acho que vale a pena, né Eu acho que vale a pena investir No mercado de jogos aí brasileiros E eu acho legal Sim, o jogo Gostei do jogo Só que é um jogo um pouco difícil, né Um jogo um pouco desafiador Uma vez que lembra jogos Daquela época Que eram jogos mais desafiadores mesmo Acho que faz até sentido Uma das propostas do jogo Ser a dificuldade Tá aí Blazing Chrome Custando R$24,98 Ou seja, R$25 Dá uma olhadinha também Em gameplays aí Se vocês curtirem Que eu joguei bem pouco o jogo, tá Pessoal Joguei bem pouco Mas de repente Você vê uma gameplay Uma análise aí Curtiu Pode ser uma boa opção Para vocês também Essas são, claro As minhas recomendações No vídeo de hoje Galera Eu quero pedir para você Que é inscrito aqui do canal Não se esqueça De deixar o like Vocês estão esquecendo De deixar o like nos vídeos Isso ajuda bastante A você mesmo Receber o conteúdo também E você que não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Deixa o like E um comentário Com a sua opinião Sobre os jogos Que mostramos aqui Todo esse engajamento É importante Para você receber Os próximos conteúdos Se não o YouTube Acha que você não quer saber Do canal E não recomenda Os vídeos para vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Um grande abraço